És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado pai, eu confesso eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa Nem que fosse a vida